Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar sobre algumas cossitas que acontecem somente lá no Paraná que fazem com que esse estado seja lembrado pelo que é lembrado. Bom, primeiro eu preciso dizer que é impossível falar aqui tudo o que acontece única e exclusivamente lá dentro do Paraná. Então eu estou preparando uma série de vídeos que vai falar de coisas que só acontecem em regiões paranaenses, tá bom? Porque se tem um lugar que parece que não tem limite, esse lugar é o Paraná. Então se tu é paranaense, por favor, mande informações por inbox ali no Facebook de todas as coisas que acontecem na sua região. É norte, região central, região do litoral, do sudeste, do sudoeste, da serra, de todos os lugares do Paraná que eu vou fazer vídeos sobre cada uma dessas regiões. Se você for de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, vale exatamente a mesma coisa, eu só resolvi começar pelo Paraná. Mas o que acontece tanto assim no Paraná que tu está querendo expor para todo mundo, ô querido Elzinga? Bem, nesse vídeo eu vou ter que fazer um apanhado geral e falar um pouquinhozinho assim, ó, de todas as regiões do Paraná ao mesmo tempo. Isso para ver se a gente consegue encontrar alguma explicação para a gurizada de lá ser tão louca da vida. Isso vai fortalecer um pouco o nosso estudo histórico e cultural para tentar desvender. Que cacetinhos que acontece nesse estado ali para conseguir produzir tanta proeza, tanta pérola a ponto de ser comparado à Rússia. Esse pedaço de terra ali onde mora os pés vermelhos, como você deve perceber, não é um lugar tão... Mas no Paraná, o Paranazeiro, todo fica tipo assim. Chamam o Paraná de Rússia brasileira, mas na verdade é a Rússia que é o Paraná russo. Bom, e para começar a primeira parte do nosso estudo, precisamos entender que o Paraná é o estado onde tu mais vai encontrar gente diferente, no caso estrangeiro, barra estranho, barra louco, por metro quadrado dentro do Brasil. E quem sabe do mundo inteiro também, né? Bom, em parte é bem provável que isso se deve ao Paraná possuir colônias de tudo quanto é canto do mundo. O norte do Paraná é multicultural, mas ainda assim tem uns dois pés lá no sertão. Lá se fala mesoporta, porteira, portão, portinhola. E o que toca na rádio é o sertanejão. Já no sudoeste é uma região parecida com o norte, mas tem uns 50% ou um pouquinho mais só de alemãozedo e gauchada que nem eu aqui. No sul é assim também. Tem alemão, tem italiano e tem, é claro, a maior treta do Brasil entre Beltrão e Pato Branco. Quem é maior afinal? Já na região central do estado é onde toda a origem dos Paranauê parece fazer um pouco mais de sentido. Porque ali tu vai achar tudo quanto é colônia europeu. Tem polonês, tem russo, tem ucraniano, alemão, italiano, suíço, holandês e o cacetinho aquato. Me falaram que tem até neozelandês, chinês e japonês ali. Tem de tudo, só não tem comparação. E o pior é que é sério isso. Tem muita colônia junta e misturada e essa só pode ser a receita certa pra tanta loucura. Muitas das colônias dali falam um idioma que já foi instinto no próprio país de origem. É uma loucura isso, é sério mesmo. Já o pessoal da Serra do Paraná é bem aquela coisa que todo mundo já sabe. Ficam lá o dia inteiro só tomando um shimas e esperando você e todo mundo que se matou trabalhando o ano inteiro pra juntar um punhado de nota de 20 pra ir lá e gastar tudo naquelas comidas muito boas e passar um friozinho. Tá louco, Richard? Esses homens vêm pra cá dizendo que eu gosto de passar frio, mas fica o dia inteiro do lado da lareira. E só pra constar, na Serra Paranaense também neva, gente. Às vezes, né? Mas neva. E em 2013 a nevasca foi tão forte lá em Guarapuava que o gelo demorou dois dias pra derreter. E por falar em neve, no Paraná também tem muita praia. E às vezes tu pensa, nossa, como uma coisa não tem nada a ver com a outra. No mesmo estado tem neve e tem praia. Sim! Até porque lá no Paraná tudo é livre. Pode acontecer de tudo lá, né? A gente vê os videozinhos. Aliás, lá pelas bandas do litoral paranaense, onde se concentra uma rica cultura antiga, principalmente a portuguesa, porque português, bom mel, era aquele que ficava na praia o dia inteiro ali porque se desse alguma merda, né? Eles já estavam todos embora de caravelas e se bandiavam pra cá. Além disso, tem o porto de Paranaguá, que é um dos maiores do país brasileiro. E é claro, não podemos deixar de fora a região metropolitana de Curitiba, que é a parte mais industrial do Paraná. Como toda cidade grande, sempre tem também aquelas picuinhas com as cidadezinhas menores do interior. Tem gente que leva mais a sério, mas todo mundo sabe que é puro amor que existe ali. O povo da metrópole veve de trabalhar pra juntar as notas de 20 e gastar tudo em turismo rural, praia e frio na serra. O Paraná sim é um estado verdadeiramente autossustentável. Fala-se muito na região metropolitana sobre a cultura paranista e o movimento conhecido também como paranismo. Mas isso nós também vamos ter que abordar mais pra frente um outro dia num vídeo específico só sobre isso, porque o negócio é extenso. Mas do que vivem, como se comportam, do que se alimentam os paranaenses? Basicamente de pinhão e chimarrão. Araucária e erva mate são os símbolos do estado. A bandeira do Paraná, inclusive, é uma cuia com um pinhão grafado bem no meio do porungo. Mas se tu olhar pra bandeira aqui de trás, tu vê que é bem diferente. Na verdade, era só uma brincadeira. Mas acredite, se quiser, tem um ramo de araucária de um lado e um ramo de erva mate do outro. Mas acho o crismo bem abagulado, né, Xê? E pelo amor de santo Cristo, não me venham perguntar, mas o que é uma araucária? Pede lá pro pessoal de Ponta Grossa que eles têm um monumento bem bonito pra te explicar o que é isso. Se tu não saber o que é uma araucária e morar lá dentro do Paraná, então o Sérgio Moro extradita vocês do estado. Sim! O capitão Moro do nascimento é do Paraná, então se cuidem, né? Mas voltando um pequeno pouquinho, estávamos falando da erva mate. Dizem até que o chimarrão, bem do jeito que todos nós apreciamos e conhecemos hoje, começou ali pelas bandas do Paraná, através do contato dos jesuítas espanhóis com os indígenas em Guaíra, no Rio Paraná. E o Paraná é o estado que mais produz erva mate no mundo desde o início da comercialização. Por isso, é o estado que nós do Rio Grande do Sul mais admiramos. Incrivelmente, o Rio Grande não é o que mais produz erva mate. E por falar em mais e maior, o Paraná ainda tem a maior catarata em volume de queda d'água do planeta Terra, cerca de 1,3 milhão de litros por segundo. Melhor lugar do mundo pra tomar banho de cachoeira. Mas só tomo uma vez, né? Porque, Deus me apressou. A maior usina hidrelétrica de todo o planeta e o Rio Paraná, o segundo maior rio da América do Sul. E daí vem a razão do nome do estado. Nome esse que em Tupi significa parecido com o mar. Então, já entendeu tudo, né? É um rio tão grande que parece o mar e tão grande que merece ser o nome do estado também. E é um rio grande, né? E lembra o Rio Grande do Sul que lembra erva mate? Parei. E não para por aí! Se você comprar agora... Eu sempre quis fazer isso, mas não faz sentido agora. Quem é no pico mais alto do sul? O Pico Paraná, o maior cânion do Brasil. E de quebra, o estado com mais mata atlântica preservada na Serra da Graciosa. Bom, por hoje chega. E se tu tá aí se encebando louco pra falar umas verdades sobre o Paraná, me manda lá no meu inbox as coisas que só acontecem nesse estado. As festas tradicionais, os comes e bebes, as pessoas que são conhecidas, as histórias. Porque nós estamos aqui do outro lado só estudando esses loucos, essas gente nesse estado aí pra tentar explicar o inexplicável, tentando desvendar. Como é possível tanta paranasada em um só lugar, fazendo tantas coisas muito loucas sempre juntas. Eu não entendo isso, né? Ah, Rússia é isso. E se você gostou desse vídeo, né? Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos paranaenses. E também se vê aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem no Paraná, em várias regiões. Eles vão fazer esses vídeos, vai ser louco de especial. Vão mostrar que o Paraná não é um só um Paraná. São vários. O Rio Grande do Sul também, Santa Catarina, o planeta. O planeta Terra é só um. Um beijo nas tetas e até a próxima.